Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Hospitalize E galera, vamos continuar nossa zoeira aqui, né, diretamente de onde nós paramos construindo essas áreas, né, esses corredores Inclusive eu acho que eu deveria destruir essas duas partes pra formar o corredor completo Bom galera, vamos dar uma olhada aqui também nos procedimentos que a gente tá fazendo E eu acho que eu vou voltar tudo pro normal, caso tenha algum aí que, sei lá, que eu precise upar Ou sei lá, que esteja muito difícil, eu mudo depois, né, por enquanto a gente vai deixar os procedimentos aí no normal O que nós precisamos então pra fazer raio-x? Sonografia e tal, olha, radiografia, raio-x X-ray scanner, desk e office chair Desk e office chair, cadê? Furniture, desk e vamos colocar aqui Office chair, bota ali E... medical, cadê? Raio-x Qual que é? Não, CT, aqui ó, x-ray scanner Beleza? Aham Ele não gira infelizmente Hum, isso pode ser meio problemático Ali no meio do negócio Dá pra ficar Vai ter que ser ali mesmo, hein? Que negócio grande E até que é caro, hein? Uau, 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 uau Quanto custou isso? 17 mil! Mano, que equipamento caro Ainda bem, ainda bem que eu tô fazendo esses procedimentos mais rápido Porque senão não vai dar tempo de fazer as coisas não Ó, tratamento aqui tá bom, né? Tá melhorando Aqui tá uma porcaria A gente vai deixar no safe aí pra ver se melhora um pouco Mas... Tá uma bela de uma porcaria, né? Tá ruim Beleza, ali ó Tá normalzinho, ok Vamos lá Você tá fazendo tudo parado aqui? Eu acho que tá Ah Estamos encontrando um bug Mas, bom, eles estão vindo pra trazer as coisas, né? Meio que lentamente, mas eles estão Vamos clicar nisso aqui e ver se é radiografia e x-ray Eu acho que já estaria funcionando, né? Espero que esse negócio... Olha aí, ó Tá melhorando Espero que esse negócio aí tenha tratamentos, né? Exames caros que se paguem Porque o negócio tá feio aqui, hein? Até dá pra tentar um safe, mas... Foi um tratamento bem ruim Podia até mudar aí A pessoa, né? Empregada aí de fazer esse negócio Mas deixa quieto Vamos deixar fazer aí Inclusive tá meio sem aberto ali, né? Você viu? Tá abertão o negócio Ah... Tá O que eu posso fazer É destruir Os coisas que estão bugados E a gente pode reconstruir, então Não, faz isso aqui, aqui Aqui Tudo isso aqui Que a IA não tá encontrando caminho Coisa de Early Access, né? Como vocês... Vocês que joguem ou jogam Muito jogo em Early Access Devem saber muito bem, né? Já devem estar Bem familiares com bugs desse tipo aí Então, nada demais até aí Vamos desbugar aqui, ó Inclusive os carinhas que estavam parados Parece que eles já Estão voltando a andar agora Vamos lá Opa Vamos fazer assim Assim Porque eu não quero fazer Uma parede interna aqui Beleza Aqui não vai fazer não, né? Não, beleza Boa E agora? Opa Agora vai funcionar Espero eu que vai funcionar Ah Faltou aqui em cima, pô Beleza Aqui ainda tá contando como... Hum... Ah, não tá contando como... É, a área aberta aqui, né? Por isso que... Tá meio zoado Depois que a gente deixou aberto Estão ali Tá, daqui a pouco então Eles vão corrigir Você tá com um tratamento horrível Não é ruim, na verdade Não é horrível É um tratamento ruim Tá, tem muita gente surgindo aqui Realmente tá precisando Agilizar esse negócio Deixa eu ver um negócio Ajuda na Indonésia Indonésia Opa Ah, não Zero a recompensa Tá Tá, ajuda aqui Deixa eu ver 14k, não sei o que GP Doutor de GP C aqui Aceita aí Ah, missão Radiografia, beleza Nossa, ele vai pagar 500 No caso, se tem 17 mil Ele quer me pagar 500 Aham Aqui Minha recompensa E qual é a tarefa? Radiografia X-Ray Tá E esse aqui é do Radiografia CT Ah São dois diferentes CT e X-Ray TNG Ou será que não? Será que é a mesma coisa? Bom, vamos lá Radiografia X-Ray Tem um CT aqui? Radiografia Tem, tem Aqui eu preciso de um CT scanner Entendi Bom, o importante é que Tá funcionando ali Isso aqui vai ser o Huawei também Vai voltar a ser o Huawei Porque toda hora ele Ele meio que buga, hein? Mas ok Estão completando aqui as paredes E vão deixar mais bonito É o importante é que Eles já conseguiram pelo menos fechar As paredes Para elas funcionarem Inclusive Você não tá muito bem Qual que é o seu problema? Exames ordenados Então ele precisa Tirar sangue Fazer raio X E exame de urina Hum Vai dar 400 e pouco Quando ele terminar Tá um Não Terminar não, né? Não sei se é quando terminar O quanto que ele já teria que pagar Pelo que ele já fez Um dos dois De qualquer jeito De qualquer jeito Deixa eu ver Análise de urina Não foi conclusiva Tá Também tá tentando fazer vários negócios Hospitalizar Policlinic Do Didier E General Ward Hum Tá hospitalizado? Será? Hum Talvez não esteja funcionando Ainda Inclusive tem gente de pé Gente de pé Não é legal, pessoal Não é nada legal Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Cadê? Furniture Chair Tá, a pessoa anda aqui É, mas vai fechar Se eu fizer coisa aqui Tá, eu posso botar Talvez aqui Já vem bastante hospital Que tem cadeirinha desse estilo, né? Você ficar meio que no corredor Esperando Então a gente vai colocar Uma waiting room Vai transformar Nesse corredor aqui Em uma waiting room também Cadê? Aqui, ó Se quiserem, né? Se precisarem esperar Podem esperar ali dentro Não precisa ficar todo mundo de pé Aí, ó Boa Então tá atendendo aqui um carinha Atendendo ali Fazendo aí um negócio no IT E o pessoal que precisa ser atendido Tá aí de pé Inclusive Oh Achei que era vocês, né? Não, não era não Tá E vocês? Você tá fazendo o quê? Exames, cara Exames 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 Precisa de muitos Inclusive, ó Todos os exames aqui Meio que estão Em voice Mais 80 e poucos Certo Olha lá Mais 170 e poucos Uau Acho que é porque Conseguiu? Não, foi Não foi conclusiva Ah, tá Ele conseguiu Mas eu acho que não Achou nada demais No sangue Então Tá Acho que vai ter que fazer Depois de urina Inclusive, eu tô pensando aí Em fazer mais uma sala Pra exame físico E mais uma de talvez De coisinha ali Inclusive Ninguém trabalha aqui Será? Deixa eu ver Você é farmacista Laboratório Certo? Ahn Você é, ó Radiógrafo Uhum Será que não consegue Ir pra lá Por causa do Pode ser, viu? Pode ser que não consiga Ir pra lá Por causa do Espaço Vamos ver E se eu tentar Amentar um pouco o espaço A gente vai tentar Remontar essa sala Aqui um pouco maior Porque, né Ninguém esperava Um equipamento Desse tamanho Eu acho que não estão conseguindo Sei lá Sentar ali Ou andar em volta Coisa do tipo assim Então vamos deixar Uhum Aqui não Pode vender Então 11k Beleza Help na Indonésia General E Surgery Beleza Surgery Esse aqui é o melhor Que eu tenho Então manda aí Ajudando a IT Completou Beleza GP aumentou Ajudando a Noruega General e social General Social Você mesmo E É rápido assim mesmo? Não Estranho Deixa eu ver Se eu consigo pegar mais aqui Deixa eu ver Carry Taker Vou pegar Opa Peraí Tira essas porcaria da frente Vamos lá Employee Não Quero ir Taker Não Estou viajando tudo É doctor E aplicante Certo? Então tem GP Esse aqui Os atributos Mais ou menos Só não é bom de cirurgia Tá Chega aí A gente nem tem O centro cirúrgico ainda E vamos lá Quero uma Nurse Disciplina Social Nursing Né Aqui é boa de Farmacista Inclusive a melhor De nurse Ela é horrível Em social Howard Emma Vamos pegar uma Simplesinha aqui Pra ficar Sei lá No Balcão Atendendo Alguma coisa assim Vamos ver se vai dar certo Então aí Precisa Ser chamado Pra alguma coisa Subam Criaturas Vão ser úteis Tá Os pacientes Parece que Um em cada canto Ali Tá funcionando Mais ou menos Ah tá fofando ali Pô Pô Sério isso? Tá vai Vende tudo isso aqui Já que tá funcionando Não precisamos Disso Cadê? Vamos por aqui Que é mais fácil Céu 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 E também Vão vender Queira Essa porcaria Daqui Vamos ver Se eles conseguem Vender tudo Tá Chãozinho Aberto Deixa eu ver Isso aqui não tá contando Acho que vai ficar Meio bugado Bom Depois eu passo Por cima ali E a gente consegue Fazer alguma coisa E aí Você não conseguiu Fazer um negócio Muito bem não? Ficou ruim hein Raio X É mierda O que que deu aqui? Ah Pera aí É Tem essas porcaria aí em cima Depois você tem que mexer nelas Aham Aham Tirando aí os negócios Muito bom Tá funcionando Tá ótimo Aqui ó O tratamento tá Incerto Tá ruim Tá ruim Então vamos deixar safe aqui Inclusive Se eu não me engano O Radiographer Eu acho que era Radiographer A habilidade que não estava Funcionando muito bem Que quer dizer Não tava upando Nas missões Não tinha como upar elas A não ser Trabalhando aqui Tipo em campo Então Talvez seja uma boa ideia A gente Pegar leve com ele Deixa eu ver Aham Físico Doutor Consulta Ultrassom Scanning Será que é o Scanning? Vou ver Vamos ver se Ele vai automaticamente Cara é lerdo esse exame aqui Bem lerdo Tá aceitável Não tá bom Tá aceitável Ok Deixa eu ver Tem alguma missão Não Aham Tá Exame ruim aqui ó Exame ruim aqui também Vê se sobe um pouco Nem que seja pouco né Mas Ok Você ficou com Você tem diarreia Tá E aí mandou Fazer exame de sangue Ok Até aí Beleza Tem o pessoal Usando ali em cima Até aí Também Beleza O pessoal tá usando o banheiro Bom que eles estejam usando Deixa eu ver Aham Deu certo né Então o Scanning É tudo de Radiographer Tá aí ó Inserto Tá ruim ainda Ainda assim tá ruim Infelizmente Mas Não tem jeito Boa Terminou aí Ajuda em Noruega Social mais nove Uau E Mais dois de coisinha ali Boa E aí volta aí o médico Pra poder trabalhar nos negócios Aham O que que ele tá esperando Urina né Teste de urina Aí o X não foi conclusivo Tá Eu acho que eu vou fazer Então mais umas salas aí Vamos Deconstrução Como que eu dou 19k 19k ainda dá pra fazer umas coisas Não é umas shenanigans Faz aí a salinha Vou fechar aqui com Uma porta Opa Hospitalizada hein Não dá pra clicar nela não Pra saber Ah dá ó Ah Tá Ela tem os negócios aqui ordenado Não é pra fazer É Raio X Sangue E urina Então ainda tá esperando tudo E cara Nossa Dois mil que ela vai dar O que que ela vem reclamando Uma febre Meio cansada E uma dor no pé Tá Entendi Então Agora tá fazendo aí o exame Ok Exame safe Né Está incerto ainda Fazer o que Vamos ver Aceitar É bom que continue né Porque ela tá Parece que tá no estado mais grave Deixa eu fazer aqui então Uma sala de exame físico Depois uma de exame de sangue de novo Porque a gente tá precisando Desses negócios aí né Então primeira coisa Primeiro a gente não precisa nem ver No brainer Seria Desk Inclusive Deixa eu ver Precisa né Do negócio do paciente Tá Então a gente pode fazer uma aqui Vamos fazer assim Gostei desse modelo Assim E o paciente senta de frente Pronto Senta aí de frente E Cadê Aqui né É a sala de exames Precisa de Examination bed E medical cabinet Medical cabinet Baratinho Esse aqui dá pra fazer aqui E Examination desk Desk não né Bed Beleza Perfeito Como é que eu tô de dinheiro 21k Muito bom Dá pra então começar Fazendo um outro aqui Pra fazer outro exame de sangue né Vamos fazer um Agilizar um pouco Essa zoeira Cadê Sala de exame Ok Também podia fazer Consultório normal né Usar Aproveitar essa sala Apesar de que a gente já tem Uns offices aqui Acho que não tem necessidade disso Mas daria pra fazer Inclusive Vamos usar da porta Faz aí o negócio igual Passa aí a porta Cadê a porta Olha lá Você viu que interessante Eu coloquei a porta aqui Tipo Eu marquei a porta ali E eles já passam pela parede Como se não fosse nada Muito interessante isso Já marca Eu acho que é bugado né Talvez eles vão Arrumar isso aí Em alguma versão futura Mas Interessante que ele reconhece na hora Tá Faz aí a porta Por favor Eu preciso fazer aqui ó Fazer o mesmo modelo Negócio Chair Office Desk Nós vamos fazer Dessa vez Acho que é o Armário maior Medical locker Mesma coisa também ali E Ah tá Precisa do Blood Analyzer E aí a gente coloca Uma cama Extermination bed Sucesso Trazem todas essas mobílias aí E a gente consegue Fazer o negócio dar certo Inclusive Construa aí as paredes Cadê aquela que tava aqui? Tá Achei Ah Raio X Não foi conclusivo Infelizmente Muito infelizmente Então tem que fazer O exame de sangue E de urina Ainda Tá Pagou aí pros carinha Ok Vamos lá Cadê? 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 O laboratório Esse aqui mesmo Cadê? Tem missões novas Mas deixa eu ver 15k Aplicante Nurse Farmácia Nursing Farmácia Tem de laboratório? Não né? Só de farmácia Não preciso de farmácia agora Vamos ver Doctor Tem um cirurgião social Mais ou menos Deixa eu ver É Tem um pouco de cirurgia aqui Precisa na verdade Mais uma nurse Que tenha Tanto de farmácia De farmácia Não Laboratório Quanto de Exames Na radiografia Porque a gente vai fazer O outro negócio De radiografia também Inclusive Opa Laboratório Apareceu uma Mas cara Ela é ruim em tudo Não Vamos esperar mais um pouco Para ver se Melhoram as opções Por enquanto A enfermeira esperando Vai fazer o que? Exame de sangue E tal Boa Manda ver Como está o tratamento Incerto Aceitável Está indo bem Não Não está mais indo bem Vai no safe Vai devagar Nossa Ela conseguiu Rolar um zero Aqui Agora está Aceitável Vamos deixar no safe Até o final Para ver se ela consegue Um valor melhor Aceitável Só saiu aceitar Beleza O que deu aqui? Galston Beleza Então ele A gente já descobriu Qual que era o problema dele Vamos ter que esperar Passar uma enfermeira Inclusive Estamos com falta de enfermeira Por causa disso aqui Deixa eu ver Laboratório Laboratório Radiografia 21 Muito, muito baixo Ainda mais que não Parece que não upa Normalmente Normalmente não Com missões Então eu acho que não vale a pena Fazer Pegar uma ruim zona não Laboratório Bom, ela tem Laboratório Nursing Disciplina um pouco Tá, ela serve Por causa do laboratório Mas ela não é boa De radiografia Eu vou pegar ela Só por causa disso Certo? Para ver se O negócio vai para frente Porque a gente precisa De uma nurse livre Para atender os caras Lá na recepção Tanto para a parte de farmácia Quanto? Deixa eu ver Ah, tá Exame de sangue Foi inconclusivo Tanto para fazer A parte da farmácia Quanto para atender Os novos pacientes Os caras que ficam esperando O dia todo Falam Você vai na sala tal Com o médico tal A gente precisa De alguém para fazer esse serviço Deixa eu ver aqui Falta de enfermeiras Nursing Vamos colocar então A nossa enfermeira mestre Aqui Sign Beleza Aham, aham Ih, cadê que mais? Outra like of nurses? Vamos tentar upar Uma outra agora Vai Você tem 58? Então upa mais um pouco Não, na verdade Eu acho que eu Eu fui nas Fui em uma Ah tá Não tinha dado a sept Ajuda no IT Social, general E surgery Social, general Surgery Esse cara precisa De um pouco de tudo Então vai lá Ué Social, general Surgery Hum Social, general Surgery Aqui vai Não Será que é porque Eu tô fazendo duas coisas? Contrato Ah, um de dois Dois de dois É isso mesmo Então não dá pra fazer Os dois ao mesmo tempo Então vamos esperar Voltarem aí Ah Cancela esse aqui Entendi Então eu acho que eu coloquei A mesma enfermeira nos dois E tava esperando Entendi Tá, vai Vai você então Doutor Passa lá o negócio Ah Bom, as faxinas Eu tava conseguindo limpar aqui Bem Ó, ali Tá O exame foi inconclusivo Mas Foi um exame bom E realmente Parece que eles pagam bastante Pra poder usar O raio-x, né Equipamento caro Pra caceta Mas parece que vale investimento Deixa eu ver aqui Ó, 6x aqui Tá mais baratinho Hospitalizado Uau Boa Missão completa Ganhou mais 3 de nursing Ganhou mais 1.000 Boa Ajuda na Indonésia Tá 3 e 7 Ok Missão Até aí normal E tá ruim Não faz ruim não Pô Eu sei que ele não tá pagando muito Mas não faz ruim não 20k ainda, né Pra gente fazer Algumas coisas Tá Posso completar aquela missão Que ele tá Querendo fazer Fazer uma sala Não vou tentar Economizar na sala Fazer do mesmo tamanho Pode ser Espero que dê certo E a gente vai colocar aqui Ó No portinho Certo Vou colocar também Umas decorações Só pra Dar uma cara um pouco melhor Sei lá Um calendário ali Pior que não dá pra virar, né Sempre Nessa parede que a gente coloca Bota ali um calendário Um board E aqui, sei lá Não Relógio nos dois Relógio aqui Será que é uma boa ideia? Não sei Mas bota aí Uhum Ali tá Tá Podia até botar ali Mas É Ok Bom galera Espero que tenham gostado É isso aqui Vamos deixar aqui Ó Episódio que vem Então a gente faz O negócio novo aí De Que também usa radiografia E Espero que não custe o olho da cara Como o último custou Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou Tchau 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 Tchau